Sempre filho goza, principalmente do pé direito do Tcheco, de pé direito, cruzamento para a área, quer receber o Ronaldo, condição legal, para fazer um golaço, para fazer um golaço! Goal! Ronaldinho Gaúcho carrega, os centroavantes se metem, Adriano, Ronaldo do lado, tocou para Ronaldo, limpou a perna esquerda, vai Ronaldo, vai Ronaldo, goooool! Noites de sábado, Ronaldo, vamos ver agora, vai em cima da defesa, vai o Ronaldo, ganhou a parada, saiu o goleiro, ele tocou! Goal! Menino Moura! O Brasil contra a 4 da Lituânia, quem sabe agora, Leonardo lançou para o Ronaldinho, saiu muito de trás do Ronaldinho, o recuo, vai Ronaldinho, brigou pela bola, ganhou do goleiro, aí Ronaldinho fez a finta! Fez a finta! Goal! 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 Boa, Boa, Nilis. Boa, Ronaldo, jogou em espaço, e ele vai decidir. Ele vai para o tackle, primeiro Boa e depois de Ede, e ele é o 2º do Brasiliano. E se você faz tantos importantes do pontos como Ronaldo em Eindhoven, você vai em grande grande. Especialmente, jogou por Nilis, na parte de esquerda. É um escenário terrível aqui, metadeira de uma hora de tempo na temporada, realmente, o England jogando o Brasil no 1-1, mas Ronaldo torna o 2-1 para o Brasil, uma avenida abriu ao centro. O partido já é de ira e volta, Ronaldo se movimenta, Ronaldo se movimenta, Ronaldo se movimenta, Ronaldo, Ronaldo, gol de Ronaldo, que pedaço de jogador, que bicicleta, como sentado Contreras, sem nenhum âmbulo e sem nenhuma perdida de... Bas de Jong, Ronaldo, não para o jogo, Ronaldo, Lanzidoman, Ronaldo 1-0, 14 de bruta. 3 bales de Schneidsberg. Empurra bom passe pro Alex, agora é acreditar porque o Ronaldo tá aqui pela meia, já se meteu Ronaldo, vamos fazer Ronaldo, vamos fazer! GOOOOOOOL do Brasil! GIOOL! Ronaldo. Kort voetbal met Niles, onde vai Ronaldo. Hooky, é isso que ele deve ser, não? Não, sim, não é, isso não é, não é, não é? Não é, não é? Há ele, 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 ele. O grande problema é quando você tem pessoas como Luc Niles e Ronaldo em seu time. O que é século que vai, essas pessoas sempre vão escorrem. Ele sempre faz isso muito tranquilo. Vamos, Ronaldinho, capricha garoto. Aí, Ronaldinho, triplo-goleiro, bateu, é gol, é gol, é gol. Gol! É do Brasil! Gol! Gol! Oh, Ronaldo! You know what comes next? Goal! A genius and the peak of his powers makes it 2-0 Real Madrid. ...begrepen van Stan Valks. Ronaldo não está no time no time. Ele não está no time no time. Ele não está no time. Ele não está no time. Ele não está no time no time. Dez de novo para o português. Também aparece Guti. Guti buscando a Ronaldo. Ronaldo ante camisões. a acção de Ronaldo, Ronaldo marcado, Ronaldo gol Ronaldo gol, a marcar o Real Madrid que maneira de definir a de Ronaldo se acabou a sequia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL